O sonho do Luffy é um dos temas mais legais e misteriosos de One Piece. Liberdade, festas, banquetes para todos os amigos fazem parte dele, mas o mistério que envolve o sonho final é por que Luffy precisa ser rei dos piratas primeiro? Por que as reações aos seus sonhos são as mais diversas? Risos, espanto, fascínio... Bom, isto pode ser explicado quando você descobre que o Joy Boy do passado realmente foi o primeiro rei dos piratas. Quer saber tudo sobre a entidade primordial da pirataria de One Piece? Estou se ligado para falar nisso. Agora. Fala, galera! Eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês. Estejam maravilhosamente bem. E hoje eu trouxe um vídeo muito legal. O primeiro rei pirata. A entidade primordial da pirataria do mundo de One Piece. Joy Boy do século perdido. Como funciona aí a linha temporal para esse personagem? É uma entidade mais antiga? Nick, o deus do sol, se tornou Joy Boy ou foi aprisionado em um fruto? Tem alguns pontos bem curiosos que respondem por que One Piece está no reino antigo e exatamente qual é o nome daquele lugar. Tudo isso conectado, obviamente, ao primeiro rei dos piratas. Então assiste até o final. Está muito legal esse vídeo. Só que antes, dá um confere no nosso patrocinador. As férias acabaram e a volta das rotinas e obrigações, seja nos estudos ou mesmo no trabalho, pode acabar te desanimando. Só que eu tenho um segredo para te falar. Só que... Epa, pera, o que é aquilo ali? Tem alguma coisa se aproximando. Veja só, galera. É a nova versão de Genshin Impact. Genshin Impact vai lhe trazer as boas memórias de liberdade, felicidade e distração durante esses dias de rotina. A nova versão, galera, está disponível para consoles, computadores e até mesmo para o seu celular. O mundo e a exploração de Genshin são, sem dúvidas, a minha parte favorita, junto com a grande variedade de heróis. Já temos mais de 60 personagens. E agora as coisas ficam mais épicas com o lançamento da versão 3.5, que traz novos personagens como novidade, mas não qualquer personagem. Deia, além de muito bonita, tem seu elemento pairo de 5 estrelas. E essa atualização vem, contudo, trazendo novos eventos exclusivos, como o Suspiro da Brisa Florescente, o evento da oração. A missão do Arconte, o Sinal dos Mares e até novos mobs, como o Cavaleiro da Serpente Negra, Machado, Quebra Rocha e o Apóstolo do Abismo, Geada Imponente. E como outra grande novidade, temos o personagem Mik, o jovem catalisador crio de 4 estrelas. Ah, e se você completar todas as missões do Arconte, você ainda vai receber 20 destinos entrelaçados. Então está esperando o que? Baixe agora Genshin Impact e venha jogar comigo. Agora sim, vamos falar tudo sobre o primeiro Rei dos Piratas. Então vamos lá meus amigos, Joy Boy era um homem do mundo da superfície que desempenhou um papel muito importante na história da Ilha dos Homens Peixes. Em algum momento, ele acabou se deparando com uma ilha que mais tarde seria chamada de Loftail por Gold Roger e deixou para trás o incrível Tesouro. É implícito que Joy Boy era uma figura extremamente relevante do século perdido, com Gold Roger declarando que gostaria que os dois pudessem ter vivido durante o mesmo período ao aprender a verdadeira história em Loftail. E não à toa, essa sua fala se torna até ambígua, porque você pode pensar que ele se refere ao Joy Boy do século perdido, mas também pode ser encaixada. Para ir além e pensar que ele se refere a volta de Joy Boy com Luffy herdando sua vontade. Portanto, é lógico que o Grande Reino, Joy Boy, as Armas Antigas e a Vontade dos Dei, todos estão conectados. Na verdade, isto é praticamente confirmado no capítulo 967. É assumido por muitos fãs que Joy Boy era uma pessoa muito importante do Grande Reino, talvez até mesmo o seu rei, o primeiro rei pirata desse mundo. O mundo de One Piece tem algumas transições e mudanças drásticas ao longo da sua linha temporal. O mais antigo ponto registrado é a árvore do conhecimento de Ohara sendo plantada, mas por quem? Insama é uma figura que parece muito antiga e com todas as conexões sobre o ápice da mãe da natureza, o mar, odiar os usuários de frutas do diabo. É uma conexão interessante pensar que Insama e Nika estão interligados e podem ser mais antigos do que pensamos. Talvez eles podem ser os deuses primordiais desse mundo. Mas após a árvore de Ohara, temos Arabasta surgindo com seus heróis em um período de 4 mil anos atrás, mas nada muito relevante para o mundo em si. Após isso, a maior mudança do mundo ocorre também com a mudança do seu calendário, quando ele foi zerado e até mudou seu nome. O antes calendário chamado Idade do Céu, provavelmente se referindo à chegada dos deuses astronautas à Terra, acabou mudando. Cerca de 1500 anos atrás, passou a se chamar a Idade do Círculo do Mar. E por que, você se pergunta? Bom, basta olhar para o mundo e você vai notar por que se chama a Idade do Círculo do Mar. O ano zero do calendário The One Piece deve se referir à criação da Red Line. 1500 anos atrás, o mundo teve sua alteração. Após isso, o mais relevante de todos, a tecnologia avançada do Reino Antigo, a criação das frutas do diabo, sua energia infinita como o verdadeiro Sol e o próprio Joy Boy, o deus Nika, foram apagados da história. Então, com isso, podemos montar uma ordem de como os piratas surgiram e como o Joy Boy foi o seu primeiro rei. Quando voltamos nos pilares da criação de One Piece, um protótipo chamado Romance Dawn versão 1. Nele, você vai ter personagens icônicos como Shanks, Garp, Luffy e conceitos que mais tarde acabaram dentro da série principal, como o Chapéu de Palha e a Gomu Gomu no Mi. Mas, uma das coisas mais curiosas nesse protótipo é que Ichiroda rotulou os piratas em dois grupos rivais, os Man Piece e os Morganeers. Enquanto eu cito as diferenças de cada um, notem como nomes de piratas de One Piece vão brotar na sua mente, quase como um paralelo descritivo dele. Vamos lá, os piratas do Piece Man ou a paz principal, são aqueles piratas que buscam em aventuras e realmente não se importam com tesouros ou lutar contra outros piratas. Isto não quer dizer que eles não vão roubar e lutar contra outros piratas, mas seu objetivo principal geralmente não é possuí-los e ganância geralmente não é a motivação desses piratas. Na maioria das vezes, um pirata da paz vê sua própria tripulação como seu tesouro mais valioso. Deve-se notar que ambas as palavras utilizadas para paz e peça tem a mesma grafia que a Takana em japonês, ou seja, os Man Piece podem ser ligados ao nome do tesouro One Piece. Agora, um pirata Morganeer luta por tesouros e ambição pessoal. Eles são mais gananciosos, adoram lutar e muitas vezes gostam de causar dor e miséria a outras pessoas. Isso é legal, pois apesar do Oda não nomear os piratas em dois grupos em One Piece, você sabe onde o Luffy, Roger, Nika, Joy Boy, Bug, Barba Negra estão. Eu creio que o Século Perdido foi a origem dos piratas como eles são hoje, com suas divisões, e tudo isso por conta do clã D, que certamente era um clã muito importante do Reino Antigo. Possivelmente eram os seus governantes. E as armas antigas foram criadas, ou pelo menos, estavam em posse do Reino Antigo. É muito provável que Joy Boy seja a pessoa que até utilizou o enorme chapéu de palha guardado dentro do cofre de Mary Joyce. E até os esquecidos Yet Cool Brothers podem ter uma ligação com o chapéu de palha gigante. Essa, em dúvida, é a teoria mais aceita por todos. Uma outra teoria muito popular é que o Reino Antigo tinha planos de destruir a Linha Vermelha, promovendo, assim, a unidade do mundo em uma única peça. É claro que isso está relacionado à queda de Mary Joyce e à profecia da destruição da ilha dos Homens Peixes, bem como o dia prometido do qual os Homens Peixes vão viver na superfície sob o sol, juntamente com os humanos e todas as outras raças. O capítulo 9, 67, que eu considero um dos mais importantes de One Piece, confirmou que a maioria já sabia que One Piece já estava lá quando Roger chegou ao conto do riso. Portanto, foi deixado lá por Joy Boy e o Reino Antigo para que One Piece funcione corretamente. Acredita-se que as três armas ancestrais são necessárias. Essa é definitivamente uma das razões pelas quais o Roger não pôde cumprir a vontade do Reino Antigo, porque ele não tinha tempo suficiente. Afinal, Shira Rocha só nasceria cerca de 10 anos após os eventos. One Piece é declarado algo tangível pelo autor em uma entrevista, o que significa que não é algo figurativo ou algo como os amigos que fizemos na jornada. Quem o encontra fica sabendo da verdadeira história e se torna o rei dos piratas. É óbvio neste ponto que One Piece está em Lough Tale. Então, eu particularmente acredito que o Reino Antigo era um reino de piratas. Apenas que esses piratas eram simplesmente aventureiros que procuravam explorar o mundo e espalhar os ideais de liberdade e igualdade daquele reino entre as diferentes raças do mundo, fazendo vários aliados no processo. Os Homens Peixes, os Minky, os Klan Kouzuki, Shandorah, muito semelhante. A como o Luffy foi reunindo aliados ao longo da história, o poder mais temível dos mares. E foi libertando ilhas inteiras de líderes cruéis e libertando pessoas de muitas maneiras diferentes. Literalmente, libertando pessoas de uma prisão ou do seu passado sombrio para libertar reinos de um passado fabricado, como Dress Rosa, de um líder tirânico, como Skypiea, ou de um colapso iminente, como em Arabasta. Não é surpresa que o tema da liberdade seja um dos mais proeminentes na engrenagem central da história de One Piece. Apesar de não ter sido confirmado, galera, presume-se que o reino antigo seja o próprio conto do riso, Lough Tale. Isso é ainda mais evidenciado pelo fato do que se aprende sobre a verdadeira história quando você chega lá. Bem como o próprio Roger, quem nomeou aquela ilha de Lough Tale, o que significa que este não era o seu nome original. Quando o professor Clover falou sobre o reino antigo, ele nos conta muitas coisas reveladoras, mas como ele foi baleado pouco antes de falar o nome do reino, é lógico que o nome dessa ilha é extremamente significativo, não apenas para os personagens da história, mas também para nós como leitores e fãs. Por muitos anos, as pessoas se perguntam e especulam qual seria esse nome. A resposta pode ser mais simples do que você pensa. O reino antigo, a ilha pirata, pode ser o próprio One Piece, ou pelo menos uma parte dele. Eu gosto muito da passagem quando o Roger, ele leu o jornal sobre a sua chegada na última ilha e descobrimos que o nome One Piece foi nomeado pelas pessoas do mundo que começaram a chamar aquele tesouro lendário de uma única peça. E o Roger, ele ri ao ler essa notícia e completa com uma frase muito curiosa, dizendo que eles mal imaginam o que realmente tem lá, como se as pessoas tivessem acertado realmente que One Piece se conecta a Lough Tale, a última ilha. E sabemos que quem encontra One Piece se torna o rei dos piratas. Se o reino antigo fosse um reino de piratas, isso faz total sentido. Isso também explica porque o professor Clover acabou sendo baleado antes de dizer o nome do reino, porque ele revelaria tudo. A coisa mais essencial que contém a chave de tudo é o nome do outrora próspero reino antigo. E aquele que encontra o reino que foi perdido, torna-se seu rei. E de posse das armas ancestrais, após reunir uma multidão de aliados, pode destruir o opressor governo mundial e então estabelecer um novo amanhecer. Onde aquele reino vai se reerguer com sua tecnologia avançada e claro, o seu sol de energia infinita. Todas as raças se reerguerão, fazendo parte disso. Um mundo unido igual uma única peça. Claro que isso também está relacionado à teoria da destruição da Red Line para um mundo unido, literal e figurativo. Riqueza, fama, poder. O título dos reis dos piratas foi até então sempre tratado como algo muito figurativo. A pessoa com mais liberdade. Embora na realidade seja assim um título bastante literal. O rei de muitas nações, com seus povos e ideologias. Aquele que carrega a vontade daquele grande reino antigo e que unirá e conduzirá o mundo inteiro ao seu amanhecer. Sabemos que Luffy não está interessado em conquistar ou governar nada. Então teremos que esperar para ver como tudo vai se desenrolar quando ele se tornar o rei. Quando ele revelar qual é o seu sonho original, que é o mesmo The Roger. E certamente também nasceu no primeiro Joy Boy. O primeiro rei pirata que soprou sua vontade aos ventos. O sol que traz o amanhecer é sem dúvidas o maior presente que Nika trouxe ao mundo. Mas com seus tambores ressoando em cada coração. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Esse é o primeiro rei pirata Joy Boy. Resta saber se ele usava os poderes de Nika ou se Nika e Joy Boy são uma única entidade que acabaram presos ali dentro de uma fruta. Teve seu nome alterado e apagado por muitos séculos. Eu gosto de pensar que ali era o reino do pirata. Ali onde surgiu a ideia, o conceito da liberdade, de se aventurar, de mudar o mundo de cabeça para baixo. Tem o grande mistério aqui sobre a criação da Red Line. Por quê? E mesmo a Grand Line. Eu acredito que são dois eventos separados. A criação da Red Line foi o que realmente separou o mundo. E a Grand Line pode ter sido feita para esconder o conto do riso. Loftail, afinal, sem uma localização dessa ilha, Insama não pode obliterar a última ilha. Não é verdade? Então pode ser que o Joy Boy, o primeiro rei pirata, criou a Grand Line simplesmente para esconder os segredos que lá habitam. E quem chegar lá vai se tornar o próximo rei. O tesouro One Piece pode literalmente ser o reino antigo. Um fragmento está em o ano. Pensamos ser Pluton. Pode ser. Mas quem garante que não é uma daquelas partes que foi montada? Porque sabemos que o ano tem diversos fragmentos de várias ilhas. Pode ter um fragmentinho ali do reino antigo. Um verdadeiro pedaço do tesouro One Piece. É isso. Eu falo bastante, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertiram. Tem teorias? Compartilha aqui. Manda aqui nos comentários. E se gostou também deixa um like. Até a próxima. Fui por assistir. Fui. Fui por assistir.